A CIDADE NO BRASIL 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 A STORAR EM FÓSFOROS DE CORRE Num país com uma taxa de analfabetismo de 75% Os republicanos fazem da instrução um cavalo de batalha E não se limitam a discursar Fundam a Universidade Popular e dezenas de centros Para promover a educação de adultos Todo o avanço da causa republicana está também ligado A uma questão cultural Que é o tentar acabar com o analfabetismo O tentar dar cultura às pessoas Através de um sistema que nós chamaríamos hoje De educação permanente Todos esses centros, todas essas associações Têm escolas noturnas Têm cursos variados Que podem ser desde línguas francesas ou inglês Até conferências sobre astronomia Sobre os assuntos mais variados que possa supor No ensino básico surgem experiências inovadoras Como a escola oficina número 1 Criada para dar instrução a crianças pobres Era mista, gratuita E os seus métodos visavam despertar o desejo de saber Num regime de alegria, franqueza e liberdade Um dia por ano, alunos e professores plantavam uma árvore Tradição adotada pela República nas escolas semiais Que herdaram também o hino A Cementeira Era Houve escolas semiais, houve escolas semiais O amor, a vida, a luz Houve escolas semiais Daqui não posso passar mais, já não sei No início do século Grande parte das instituições de ensino Estava nas mãos dos jesuítas Não admira, portanto, que os republicanos Apontassem o jesuitismo Como um flagelo comparável mesmo À tuberculose Com a ordem de Jesus à cabeça Todo o discurso republicano era, aliás, profundamente anticlerical O PRP acusava o rei de atribuir ao clero um poder excessivo Em questões eminentemente políticas Não só os bispos têm assento na Câmara dos Pares Como a nível local e em particular nas aldeias Os padres usam um púlpito para exercer influência política sobre as populações E é nas aldeias que os republicanos têm dificuldade em impor-se Defendiam a separação da Igreja e do Estado A secularização de todos os atos essenciais da vida O nascimento, o casamento e a morte O divórcio Ora, tudo isto era um projeto cultural Que colidia Com aquilo que podemos chamar A mentalidade Dominante na sociedade portuguesa A propaganda republicana mais facilmente penetrava nas cidades Onde tinha um aliado de peso A maçonaria É o Grande Oriente Lusitano que controla quase todos os centros escolares republicanos das grandes cidades A maior parte deles são dirigidos por maçons Ou na direção Há um número muito significativo de membros da maçonaria E as várias ligas do ensino Tudo isso é controlado pela maçonaria em geral A maçonaria legalizada no princípio do século XIX em Portugal Enquadra o Partido Republicano do ponto de vista cultural, ideológico e também prático Ou seja, revolucionário Falo através da carbonária A carbonária é uma organização que sai da maçonaria A maçonaria por vocação e por definição não entra diretamente em organizações revolucionárias Precisa de ter outros corpos que saem dela E que então se dedicam a tarefas mais próximas do que se chama maçonaria O mundo profano Augusto Duarte Luz Almeida fundou em 1897 a organização carbonária Que iria contribuir de forma decisiva para o derrubo da monarquia A carbonária é muito primitiva, muito rude nas suas formas de recrutamento Até nos seus meios, nos seus rituais É uma coisa que destina a impressionar pessoas por natureza impressionáveis Não tanto um intelectual O secretismo de que a carbonária se rodeava A sua estrutura muito hierarquizada Conferia-lhe essa aura quase mística que impressionava o povo Os rituais de iniciação eram feitos de noite Através das ruas escuras da cidade Iniciando era conduzido até uma casa abandonada Escritório ou armazém Parcamente iluminados Antes de entrar, vendavam-lhe os olhos E era então que fazia o juramento sacramental Juro, pela minha honra de cidadão livre Guardar absoluto segredo da existência e fins nesta sociedade Derramar-me o sangue pela regeneração da pátria Obedecer aos meus superiores Que os machados dos rachadores de cada canteiro Se ergam contra mim Se faltarem este solete juramento Depois do juramento, a venda era retirada E o iniciado descobria-se então Rodeado de carbonários encapuçados De punhais em riste A presença de caveiras e caixões na sala Era opcional Assim foi engrossando a carbonária Até se tornar nesse verdadeiro exército de cívios Que assegurou o triunfo da república em 1910 Ajudaram a organizar este exército Atribuindo-lhe armas uma estrutura própria E missões precisas António Maria da Silva E machado dos Santos Luz Almeida convidou-os para o órgão supremo da organização em 1908 A ditadura de João Franco já terminara E o rei fora morto às mãos de carbonários Oh, João Franco Que é dela as duas botas Feitas à revia Com vidas e tacões Compradas em São Paulo Na loja do Barba Azul Custaram um dinheirão Apenas cinco questões Comprada aos 정ais Ao dia do Barba Azul